Bom, a outra coisa que pediu foi o tomate, né? Olha aqui, esse tomate aqui tava no freezer, o que que é isso aqui? Olha a cor dele, ah, ele tava no freezer, por isso que tá bem gelatinho. Mas olha isso aqui, tá bonito também, né? É só saber escolher, né? Aqui eu escolhi esses daqui, beleza. Pediu esse aqui, cebolinha, eu vou mandar salsinha junto, né? Cebolinha, duas cebolinhas. Esse aqui não pediu, mas vou levar o alface. Esse aqui, o que que é isso aqui, cara? Sei lá o que... Isso aqui é o que? Rufla? Ah tá, rufla. Não conheço. Parece. O que mais que pediu? Uma batata de novo. Limão, maçã, branche. Beleza. Então é só o tomate, né? Tomate. O tomate. O tomate.